Verdadeiro adorador Devemos adorar o Senhor, Davi ordenou no Salmos 29, 2 Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade William Barclay afirmou que adorar é quando o espírito, a parte imortal e invisível do ser humano Se encontra e fala com Deus que é imortal e invisível Devemos adorar o Senhor porque os seus atos revelam sua bondade O Salmo 103, 1 e 2 diz Bendize, ó minha alma, o Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome Bendize, ó minha alma, o Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios Devemos adorar o Senhor, mas não de qualquer jeito Há uma forma certa para adorá-lo Hebreus 13, 15 afirma Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor Que é o fruto de lábios que confessam seu nome Adoramos a Deus por meio de Jesus Devemos ler e estudar a Bíblia, pois por ela aprendemos quem é o Senhor Por ela somos capacitados a adorá-lo com entendimento Suas verdades nos revelam quem ele é, pois sem a sua compreensão Nossa adoração torna-se errada e passa a ser mecânica ritualista e fria Jesus advertiu em Mateus 15, 8 e 9 Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens Se você entende quem o Senhor é, então será cativado em seu coração por sua beleza E você o adorará com palavras, oração e canto Assim, dedique tempo para conhecer ao Senhor Medite em quem ele é, até que suas verdades sobre ele penetrem em seu coração O conhecimento correto do Senhor o transformará em um verdadeiro adorador